O blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza, 47 anos, procurado por tentar explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, teve um cargo no governo Bolsonaro e pediu dinheiro através das redes sociais para se esconder da polícia quando já estava foragido. Natural de Sobral, no interior do Ceará, o terrorista bolsonarista foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ele teve um cargo comissionado na Diretoria de Promoção e Fortalecimento de Direitos da Criança e do Adolescente, entre fevereiro a outubro de 2019, destaca a reportagem do portal G1. De acordo com o jornalista Guilherme Amado, no portal Metrópolis, em 2020, foi eleito vereador suplente pelo MDB em Sobral, Ceará e recebeu quatro parcelas do auxílio emergencial do governo federal. Sousa sacou R$ 2,4 mil do benefício de maio a setembro, durante a campanha eleitoral. O blogueiro, o cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis e outros sete investigados pela PF estão proibidos de se aproximar da Praça dos Três Poderes, de ministros do Supremo e senadores. Os alvos também tiveram redes sociais bloqueadas. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, a pedido da PGR, destaca o jornalista. Uai, seu app de vídeos curtos.